Senhores, não podia deixar passar em branco mais uma vez o nome de Blumenau evidenciado no cenário nacional. A Delta Economics e Financiers produziu com exclusividade para a América e a Economia Brasil o primeiro índice das melhores e maiores cidades brasileiras, que avaliou um conjunto de 77 atributos das 100 grandes cidades do país, distribuídos em 10 dimensões. A pesquisa apontou Blumenau como a quarta melhor cidade do Brasil em qualidade de vida. A economia e o bem-estar colocaram o município no topo da lista. As cidades foram avaliadas, como já falei, em 77 quesitos e a média entre as notas é o que determina o ranking. Santos é a melhor colocada, seguida de Belo Horizonte, Jundiaí e em quarto Blumenau. Blumenau ocupa o quarto lugar com 70% dos pontos possíveis. É a melhor cidade catarinense junto com Florianópolis, que ficou em décimo primeiro. As duas cidades se destacaram na economia e qualidade de vida. Blumenau conquistou liderança em termos econômicos. Blumenau recebeu a nota 8,86, reflexo da geração de empregos em nosso município. Foi a única cidade catarinense colocada entre as dez primeiras posições. Parabéns ao Napoleão, que está à frente do nosso município, prefeito Napoleão Bernardes, que realmente buscou esse êxito mais uma vez ao nosso município. Também, do mesmo sujeito, parabenizar a Fundação Cultural, que promove, juntamente com o movimento Consciência Negra, entre os dias 18 e 29 de novembro, uma extensa programação, alusiva à décima primeira semana da Consciência Negra de Blumenau. Com o tema Combatendo o Racismo e Promovendo a Equality Racial, o objetivo desta semana é expressar as manifestações afro-brasileiras no nosso município. Interessante também que, com certeza, o Lenilson aí, que sempre está à frente do movimento Consciência Negra, que nos próximos dias usa essa tribuna até para fazer uma explanação sobre esse tema. Importante a presença do Lenilson todos os anos aqui em nossa Casa Legislativa, com certeza estará aqui nos próximos dias também falando sobre esse tema. E, mais uma vez, a Banda Noel. A Banda Noel é organizada também pela Fundação Cultural. Ela volta ao cenário nesta sexta-feira, para animar a chegada do Papai Noel em nosso município. O espetáculo, como muitos já devem ter ouvido falar, é de fronte à Prefeitura, junto ao passo da Prefeitura Municipal, como é de costume e nessa época do ano. A Banda Municipal passa a adotar as apresentações com o uniforme típico de Papai Noel e a executar o repertório das músicas natalinas. E também a iniciativa do Cine Móvel. Cine Móvel aí que esteve presente em algumas regiões do nosso município, principalmente nos locais onde estão instalados a Minha Casa, a Minha Vida, nos vários apartamentos, dando condições a todos assistirem vários filmes. E ainda continua presente agora na Escola Municipal Professora Zuma, Zuma de Souza da Silva, aí no Bairro da Velha, apresentando filmes em quatro horários. Destacar e evidenciar a cultura do nosso município. Mas também concluímos, ou o Fórum Municipal de Segurança Pública concluiu a carta do 2º Fórum Municipal de Segurança Pública. Que o Fórum Municipal, que tem como objetivo estimular a formação e o desenvolvimento de estratégias, ações e planos, projetos também relativos à segurança pública no nosso município. O Fórum Municipal, que é composto por 35 entidades, que praticamente representam todos os segmentos da sociedade blumenauense, considerando que as deliberações do Fórum vão ser encaminhadas ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Segurança Pública, também foi estabelecido como fonte de direcionamento para adoção de políticas e ações municipais, nove itens, os quais serão encaminhados também para cada sectaria e órgão competente, mesmo porque busca, desde a segurança no trânsito, como iluminação pública, como melhoramento na sectaria da educação também, assim como também busca mais participação de todas as entidades em cada consegue, em cada bairro, assim como também das próprias igrejas, de próprias religiões, a estar participando para melhor organizar as nossas atividades relacionadas à segurança pública. Parabéns àqueles que foram lá, àqueles que participaram do Fórum Municipal de Segurança Pública.